Todo dia nas minhas orações eu peço a Deus que abençoe a mim e a todos Porque quando você trabalha sem maldade Deus te abençoe ao ponto de você poder trabalhar Tem pessoas que trabalham perseguindo, outros trabalham no progresso Eu trabalho pelo progresso e trabalho perdoando muitas vezes quem me persegue Porque Jesus Cristo foi muito perseguido e sempre foi vitorioso Então eu sigo os caminhos de Jesus Cristo, o caminho da vitória, o caminho da paz Quando me persegue, quando acreditar, eu oro e peço a Deus que eu possa perdoar Pra que nunca misture as coisas E sempre nos meus discursos eu gosto de falar no que é bom Então o que é bom é você poder fazer pelo seu município que a gente tem feito E fico feliz, fico feliz de ver as pessoas do meu município Hoje aqui assistindo e fazer parte dessa gestão que Deus deu Peço a Deus que todos os dias que nos abençoe Que nos ponha no coração, não o mal, e sim sempre o bem Pra que nós possamos fazer o bem Porque quando a pessoa me faz o mal, quando eu faço o bem Eu tenho certeza que aquele mal sai do coração Porque eu nunca ouvi falar que ninguém brigando chegasse a cana nenhum Mas rapaz, a gente chega aqui, chega tudo Quando me critica pelas obras que eu estou fazendo é porque eu estou fazendo, amigo Eles queriam estar dizendo que eu não tinha feito, né? Mas eu quero dizer, Grossos, que eu estou fazendo as obras Que vou terminar elas, porque ainda falta um ano e pouco de governo Pra mim terminar todas essas obras Que são muitas e que vai ficar na história do município E quero dizer, aqueles que me criticam, peço a Deus Que toque no seu coração Que pense no melhor pro município Porque Grossos é maior do que Mauricinho É maior do que tudo, Grossos é a nossa cidade que amamos Então se a gente puder mostrar o que é bom no nosso município As pessoas vêm muito mais ao nosso município No canto de estar mostrando o que não cresce É melhor mostrar a prainha É melhor mostrar as salinas É melhor mostrar o município hoje todo asfaltado Porque as pessoas vêm e que gastam, né, Almir, na verdade? Então sempre, meu governo, vou manter dessa forma Sempre no melhor E sempre que puder, com certeza, fazer o bem Porque o mal, de forma alguma, nem preste nem prevalece Sempre que eu puder, Deus sabe disso Eu vou fazer o bem Até aqueles que me perseguem Eu quero fazer o bem a eles Pra eles saberem que o bem é melhor do que a perseguição, cara Porque quando você persegue Fica marcado pra o fim de sua vida Mas o bem que você faz também Fica muito mais ainda Que você tenha uma porta aberta pra bater E tenho certeza que cada porta do município de Grossos Eu posso bater Porque nunca fiz um mal a ninguém Sou aquele Mauricinho que carregava a tênia num carro velho Não é verdade, Pati? Que Deus me botou aqui Porque se fosse, talvez por minha vontade Eu não estivesse hoje nesse estado aqui Mas estou pela vontade de Deus E pela vontade de Deus Sempre vou fazer o bem a todas aquelas pessoas Que mesmo assim me perseguem Que queiram o mal Porque quando cai o mal no município de Mauricinho Até não pensa se vai pra um município Mas no mesmo instante digo De todo o coração Que desejo o bem E digo a cada um de vocês Pode praticar o bem Fazer o bem Que você vai viver bem Vai viver feliz Com o coração sempre espaldável Não é verdade, amigo? E sempre com Deus na frente Abençoado em tudo que faz Então uma boa noite Quero dizer a vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês Nesse momento Porque o futebol é paz E é sucesso mesmo Não é, Carlos? Muito obrigado